OUVE Este é o som de algo novo Algo diferente Lembras-te como era? O sol aquecia a nossa pele Dias sem fim Dançávamos como flores ao vento Agora abre os olhos E vê os caminhos infinitos de um novo lugar Éramos como crianças curiosas Sem limites para a nossa imaginação Prometemos nadar mais rápido Mergulhar mais fundo Subir cada vez mais alto Livres outra vez num novo momento Numa nova era Cada pedaço de céu azul Cada gota do oceano Éramos como crianças curiosas Todos aqueles momentos guardados no coração É a altura de voltar a abrir os olhos E saltar para o desconhecido Espreitar o mistério escondido Por detrás de cada recanto Eu lembro-me como era Era novo Era diferente E tu Lembras-te?